Fala galera, aqui é a Dabla, Maria do canal Quinto Ano Descomplica, vai te contar a sua vida na hora de estudar o programa. Hoje vamos trabalhar com o uso do, traz e atrás. Lembrando que traz, traz é uma forma do verbo trazer. Usa-se traz no sentido portar, carregar. Usa-se atrás com S, parede para o lugar. Papai traz boa notícia para nós. Traz está com Z porque está no sentido de trazer, do verbo trazer. Ele trabalha atrás do balcão. Esse exemplo está indicando que ele está trabalhando atrás do balcão, não na frente do balcão. Então por isso que está com S, não tem ligação do verbo trazer. Então galera, esse foi o vídeo. Curta e se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho e dar notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com seus amigos. Tchau! Tchau! Tchau!